Música Na praça principal do município de Conceição da Barra, no Espírito Santo, aconteceu a finalização do ano de trabalho com a apresentação dos projetos do desafio Criativos da Escola, uma iniciativa do Instituto Alana em parceria com o Instituto Votorantim. Esse projeto é enviado para uma plataforma do Criativos da Escola. Esses projetos são inseridos lá e o Alana faz essa seleção. Então, como que foi feito isso? O Alana selecionou três projetos dentre esses dez e o município cria uma comissão interna de pessoas totalmente imparciais para estar selecionando um projeto que vai ser o premiado. Após a premiação, professores, pedagogos e gestores refletiram sobre o trabalho do ano em um seminário que faz parte do Ciclo 4 da parceria Votorantim pela Educação. Esse quarto ciclo que é o final, a proposta nossa é mostrar todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano. As escolas vão relatar como é que foi esse trabalho feito na escola, através de relatos, através de vídeos, mostrando assim, como é que foi o trabalho desse acompanhamento, como é que se deu esse acompanhamento nas escolas. E alguns cartazes, mostrando também em vídeo, em cartazes e em relatórios.